Eu não sei o que há, nunca mais apareceu Na minha mente, na minha mente Eu sinto o que ficou, não desapareceu A minha vida muda sempre, perdamente Com a lua que dá porta a pé no céu Que mexe tanto com presente, tanto ao sentir Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, não sou vidente Mas sei o rumo do seu coração Permita que o amor Embara a sua casa, coração Que o amor Embara a sua casa, coração Que o amor Embara a sua casa, sabe Embara a sua casa, não vai 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 O que você precisa de descobrir é Is that so bad, is that so bad Is that so bad, is that so bad Para 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL